Com a palavra, o vereador Camiles. O Coro Juvenil do Moinho Ux está celebrando sua primeira década. Criado em 18 de dezembro de 2013, iniciou as atividades com aproximadamente 20 integrantes. Dobrou de tamanho e hoje conta com uma média de 40 cantores, além de percussionista, do pianista e artistas convidados. É um grupo independente que investe em uma prática coral multifacetada e oferece atividades gratuitas a cantores entre 15 e 30 anos. O Coro Juvenil do Moinho surgiu a partir de um coro que encerrou as atividades e reformulado para seguir atuando de forma autônoma. Tudo isso organizado pela diretora artística e regente do coro, Cristiane Ferronato. No momento oportuno, peço que os colegas aprovem esse requerimento. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Encerrada a discussão.